Meu nome é Marcos Vicente Kerscher Ok, vamos lá Marcos, você veio de onde? Eu vim de Curitiba, a gente veio numa caravana de 4 pessoas no carro Bom demais O que mudou pra você, que eu tô vendo que você malha há muito tempo O que mudou através das técnicas do Sardinha? Olha, na realidade, eu competia 10 anos atrás Daí eu casei, me afastei do esporte Daí eu me separei e voltei a morar com a minha mãe e com o meu irmão E meu irmão tava vendo os vídeos do Sardinha E me chamou, vamos treinar junto, vamos tentar voltar a competir? Daí a gente começou, a gente já tá um ano mesmo Mais ou menos um ano vendo os vídeos do Sardinha Seguindo o treinamento dele E a gente começou a desenvolver, desenvolver Então a gente vai começar, vai começar a competir de novo Então eu tava já sedentário praticamente Tem tempo sem treinar Daí ele me incentivou a voltar E graças ao treino do Sardinha, quero conseguir resultado Conseguir melhorar e vou conseguir competir ano que vem Você já sabia muita coisa E com o Sardinha você aprende sempre mais? Olha, na realidade nesse esporte a gente tá sempre aprendendo Eu vi que antes eu treinava tudo errado Eu fazia a série contada, tipo, 3 de 12, 10, 8 E o corpo estacionava Chegou um tempo que ele estacionava e não tinha mais ganho Agora que eu treino do Sardinha fazendo os 3 RM Fazendo, dividindo o treino certo Porque antes eu dividia o treino errado Tipo, eu fazia, tipo, peito e tríceps Eu não sabia que eu tava matando meu tríceps fazendo peito E agora com a divisão muscular do Sardinha Eu tô conseguindo me reeducar Então agora eu sei como treinar E cada vídeo que a gente vê dele A gente consegue motivação melhor A gente consegue ver resultado no corpo O que representa hoje pra você o atleta Sardinha? Olha, ele é o nosso ídolo A gente tá aqui, a gente vê de longe A gente tá aqui porque o cara é o nosso ídolo Acho que a mesma coisa que, tipo, uma comparação O que o Schwarzenegger representou na época dele O Sardinha representa pra gente hoje Porque ele foi um ícone no tempo dele E o Sardinha hoje é o nosso ícone O cara que a gente almeja ser É o nosso ponto de referência É o cara que a gente pendurou o pôster no guarda-roupa Acorda de manhã e fala Eu vou ser assim Então hoje representa isso pra gente Fabiane Pires Fabiane, você veio de onde? Curitiba, Paraná Fabiane, você já é atleta Que diferença que o Sardinha fez na sua vida? Não só como atleta Como pessoa Toda a diferença Como exemplo De dedicação na vida De lutar pelo que quer Em qualquer segmento da vida Não só no esporte Família, trabalho E ser feliz, principalmente Ser feliz em o que você quer O que você gosta Que é o que ele prega Logicamente ele tem o esporte A musculação Esse esporte maravilhoso Que é base pra tudo Como o caminho Como a profissão dele Mas isso Se você colocar na tua vida Serve pra tudo É pra tudo Então ele fez toda a diferença Na minha vida Ele tá chegando agora Tô até emocionada Porque não tem como Mas o que ele fez Mas o que ele fez na minha vida Faz Não sei como Desculpa Mas é isso É isso que ele passa Não precisa só falar A presença dele Quem conhece Leva isso pra vida E sabe que faz a diferença Total diferença Quem é o sardinha Mas com a vida Hoje É um homem que transforma mentes Através do corpo Falou tudo Muitíssimo Obrigado Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Seu nome completo Michael Jefferson Santos Pablo Michael Você vem de onde? Vem de Tangará da Serra Mato Grosso Quanto tempo de viagem Até chegar aqui em Ribeirão Preto? Dois dias Dois dias de viagem? Dois dias de viagem Por que esse sacrifício Entre aspas De dois dias de estrada? Porque vale a pena Conhecer um ídolo Do Brasil Que todo mundo admira Estar perto Não tem preço E que diferença Que fez na sua vida O sardinha online? O conhecimento O passado Dicas Dieta Tudo isso fez diferença A motivação Também Isso é muito importante Mudou alguma coisa Na sua rotina Na sua vida? Mudou Com certeza mudou Teve muitas Dicas importantes Além da motivação É claro Para seguir em frente Muda o jeito de pensar Também Mudou o conforto Totalmente E o que você espera Do dia de hoje? Que seja um momento Inesquecível Muito obrigado É Caio Fernando Escova Caio? Isso Caio, você vem de onde? São Bernardo do Campo São Paulo O que representou Na sua vida O sardinha online? Olha Mudou muita coisa Porque Minha família Começou a participar Mais comigo Começou a me apoiar Mais na dieta Que ela via O sardinha falando Começou a entender Coisa Tinha um pouco De preconceito Algumas coisas E isso começou A acabar Com o sardinha Não teve uma mudança De mentalidade? Sim, muita Da minha família Principalmente E o relacionamento Também? É, melhorou E o treino? O treino É muita coisa É pancada Cada técnica Que ele dá É dolorido Três dias Cinco dias Seguida Bem legal Valeu a pena o sardinha online? Cada centavo Muito mesmo Muito obrigado Bom dia Guilherme Schubert Dias Guilherme, você vem de onde? São Paulo O que que representou pra você Ter participado do sardinha online até hoje? Faz uma experiência inexplicável Foi Eu digo O conhecimento É a melhor coisa que existe no mundo Que você vai levar pra sua vida inteira O conhecimento Você já era um musculador? Eu comecei faz pouco tempo Faz uns dois anos mais ou menos Que eu treino Mas o que que mudou Quando você adquiriu o sardinha online? Rapaz Eu não sabia nem a diferença Entre uma pegada supinada E pronada Entende? Mudou totalmente Meu conceito sobre o treino Agora Eu realmente Eu posso dizer que eu treino Entendeu? Antes eu tentava Então dá diferença De mentalidade E de resultado O sardinha online? Com certeza Na última palavra O que que você diria Pra quem Tem vontade De fazer parte Do sardinha online? Vale a pena? Com certeza Vale muito a pena Independente de valor Custo Conhecimento Não tem valor Entende? É isso Valeu É isso Muito obrigado Muito obrigado Flávio Flávio Debrito Almeida Flávio Você vem de onde? São Paulo Capital O que que significou Pra você o sardinha online? O sardinha online Significou bastante conhecimento E entrei lá E basicamente Mudou a minha forma De ver a musculação De ver a musculação Treino há mais ou menos Quatro anos Parando e voltando E realmente Musculação É como se fosse Um estilo de vida mesmo E é uma coisa Que me deixa feliz E o sardinha Faz com que você Sinta isso mesmo Na musculação É muito importante mesmo Ele é profissional E não esconde a informação Ele passa tudo Passa tudo E com muita didática ainda Você entende tudo Você não fica basicamente Com nenhuma dúvida Felipe Sartori Felipe, você vem de onde? Vinte Santo André São Paulo Do ABC Paulista O que que significou Na sua vida O seu modo de vida O sardinha online? Na verdade Eu sempre pesquisei Na musculação Sempre gostei E eu sempre pesquisei Mas o que modificou Na minha vida Foi Logicamente Ter o sardinha Como professor E Aí depois que eu vi Que ele montou esse método Quis me inscrever Logo de cara E Ter o sardinha Como ensinando O método Foi a melhor coisa Que Você sabe Que você está No caminho certo Sendo ensinado por ele Pelo sardinha Acho que é isso Você percebeu diferença No seu treinamento Depois que você entrou No sardinha online? Ah sim Com certeza O treinamento Ele melhorou Muito Pela diversidade Do método dele Você treina mais confiante Na verdade Você sabe Se está fazendo a coisa certa Você treina mais confiante E você vê Que você atinge Os melhores resultados Quem que é o sardinha Para você agora? Ah o sardinha Para mim é uma Uma referência Nacional Assim Da musculação Com certeza Está entre os tops Do mundo Assim para mim De referência Meu nome é Lucas Seleguim Lucas você vem de onde? Vim de Guará Aqui do lado São Paulo O que significa Para você hoje O sardinha online? Olha O sardinha online Contribuiu muito No meu crescimento É Tanto mental Como físico Também Me acrescentou Muitas coisas Através da experiência Dele É Da humildade Do cara É um cara Considerado Do nosso esporte Que representa Realmente Tudo no esporte Para a gente Quem que é o sardinha Para você hoje? Sardinha Para mim Hoje É uma Inspiração É meu pré-treino De onde eu tiro O meu foco Para treinar Todo dia Para seguir minha dieta E é um cara Que eu me inspiro Que pretendo Ficar igual Um dia Quem sabe E o que você diria Para quem tem vontade De entrar no sardinha online Por exemplo? Olha Eu diria que vale Muito a pena Que Você enriquece muito Seus conhecimentos Amplia E que Todo É um investimento Que não é perdido nunca Pode ter certeza Malu Freitas Na verdade Malu Freitas É Eu gosto que me chame assim Malu você vem de onde? De Guará São Paulo Você já fazia musculação Antes de conhecer o sardinha online? Já Por quanto tempo? Eu treino faz Uns 4 anos já O que mudou Depois que você conheceu O sardinha online? Muita coisa Você aprende muito Como treinar Métodos de treinamento Você acha que às vezes Está fazendo isso certo Depois O sardinha online Você tem uma visão Totalmente diferente Da musculação De como executar o exercício E o que ele fala Quando você coloca em prática Você vê que funciona Funciona Totalmente Você vê que você estava treinando Realmente errado Assim Pelo menos comigo A experiência foi essa Mudou o treinamento? Mudou a cabeça? Depois que você conheceu o sardinha online? De treinar Sim Com certeza Quem que é o sardinha Para você hoje? Ele é um mestre Para todo mundo É um conhecimento em pessoa E humildade também E a didática dele? É muito boa Não tem como Você assistir um vídeo dele E não ter vontade De lá na academia Treinar E pôr isso em prática Sempre assim Antes de ir treinar Assiste lá Vou fazer tal exercício Vamos executar certinho Ouvir um vídeo dele Assistir um vídeo dele É um pré-treino Para você É um pré-treino Com certeza Tá bom Obrigado Obrigada eu Muito bom Gabriel Rodrigues Ferreira Gabriel, você vem de onde? Uberlândia, Minas Gerais Você vem de Uberlândia No Triângulo Mineiro Você já fazia musculação Antes de conhecer o sardinha online? Fazia Quanto tempo? Praticamente 5 anos O que mudou no seu treinamento Na sua vida Depois que você se inscreveu No sardinha online? Foi o divisor de águas Foi onde você aprende a aprender O sardinha deu o pulo do gato Para a nossa musculação Ele ensinou detalhes Que você demoraria anos Para Talvez Nunca conseguiria aprender Então ele fez o divisor de águas Entre um shape normal E um que você pode alcançar Os seus objetivos Qualquer um que seja Foi isso Quem que é o sardinha para você hoje? Cara, ele é Para mim ele é meu pai Na musculação Ele é um mestre Ele é um ídolo Ele é Eu acho que ele é uma pessoa De referência Não só no Brasil Mas mundialmente Ele é o cara Na musculação Idair Lopes Neto Idair, você vem de onde? Eu vim de Jales Interior de São Paulo O que mudou na sua vida Através do sardinha online? O sardinha online mudou bastante Meus conceitos de treino Meus conceitos de alimentação Minha rotina realmente de treino Para tentar alcançar meus objetivos Comigo e com meus alunos Você é um instrutor? Eu sou profissional Eu sou instrutor Então você já trabalha com musculação Há quanto tempo? Com educação física? Com treinamento? Eu sou formado desde 2007 Mas eu trabalho com Nem academias Comecei a estagiar em 2005 Fazem 10 anos já E o sardinha online acrescentou? Fez mudança na sua vida? Acrescentou Porque a maior parte dos cursos Que a gente faz São cursos muito teóricos E no sardinha online A gente teve muito da prática E prática deles Experiência de vida deles Isso acrescentou bastante Mostrou coisa que você não acha Em outro lugar? Mostrou Parte de biomecânica Fala tudo Fala tudo Falou bastante coisa legal Bastante coisa interessante Que a gente não consegue achar Em livro Em especializações E essa prática dele Ajudou muito na nossa prática Tanto pra gente Quanto pra passar Também pros alunos Achei legal isso aí Quem que é o sardinha Pra você hoje? Sardinha hoje pra mim É um cara que eu admiro Um cara que eu Passei a conhecer mais Um cara que eu tenho Vi que tem muito conhecimento Edson Júnior de Marcos Ok Edson você vem de onde? Aqui mesmo Ribeirão Preto Você é daqui de Ribeirão Você já fazia musculação Antes de conhecer o Sardinha online? Já Já fazia Quanto tempo? Faz oito anos que eu faço O que mudou Quando você começou A implementar no seu treinamento As técnicas do Sardinha? Eu achei bacana Eu sou estudante também De educação física E eu acho Muitas coisas Que eu não conhecia Então eu acho Interessante Muitas técnicas O modo de aplicar Essa parte de treinar Até a falha Eu não conhecia Eu ficava muito preso Naquela parte De contagem Então eu ficava até ali Então E várias coisas Então o que ele fala Faz diferença no resultado? Sim, sim Faz E quem que é o Sardinha Para você hoje? Hoje ele para mim É uma pessoa Que ele está sempre Eu sempre acompanho ele Sempre procuro tirar dúvida Alguma coisa que eu tenho Então ele para mim É uma pessoa É uma pessoa diferenciada Nessa área Nessa área Uma referência mesmo? Isso Isso, uma referência É Frank, Samir e Juliano Você vem de onde? Eu vim de Itacoara Aqui pertinho de Jebo de Cabal O que mudou na sua vida Através dos treinamentos Do Sardinha? Cara O Sardinha Online Mudou tudo na minha vida Porque antes Eu não tinha um rumo Nos meus treinos Apesar de já fazer muito tempo De eu estar envolvido Com treino Mas a gente não tinha um rumo Hoje eu tenho a plena consciência De como conduzir o meu treino E tanto os meus treinos Como os meus alunos Então hoje eu tenho mais segurança Em passar o treino Principalmente em orientação Com relação a suplementação Alimentação E o treino propriamente dito De quem que é o Sardinha Para você hoje? Cara, o Sardinha É meu pai Ele é um cara Parece que a gente Já se conhece há muito tempo Você entendeu? Esse pouco tempo Que a gente teve aí De curso A gente parece que é muito íntimo É estranho isso Muito engraçado Muito engraçado mesmo E a forma como ele ensina É fácil A didática dele é boa? Perfeita Eu queria ter um Eu queria Eu mandei um e-mail Para ele dizendo Que eu tenho inveja Das pessoas Que convivem com ele Porque eu queria Ter uma pessoa dessa Perto de mim Entendeu? Porque é É perfeita É que não Como eu disse no vídeo É onde ele toca É vira ouro É o nosso Arnold Ribeirão Pretano É brasileiro É brasileiro Newton Almeida de Souza Newton, você vem de onde? Paulinha, São Paulo Paulinha O que que fez da sua vida? Que diferença fez da sua vida? As técnicas do Sardinha? Então, eu vivo esse mundo que o Sardinha vive Eu sou professor de educação física Sou treinador de atleta Sou atleta também Então, esse é meu estilo de vida Meu estilo de vida E eu tenho no Sardinha um mestre Um ídolo Uma pessoa que eu me espelho muito nele Então, eu pretendo ser um dia Pelo menos um terço do que ele é hoje Então, eu sigo ele aonde ele estiver E as técnicas dele Para mim, são as técnicas mais elaboradas Que a gente tem hoje Para mim, é um ídolo Então, fez toda a diferença E tudo que ele fizer, eu vou acompanhar Porque para mim, é um ídolo E o ídolo, a gente vai onde ele estiver Entendeu? Então, fez toda a diferença para mim Isso aí vai ajudar muito os meus atletas Vai ajudar muito eu como atleta Vai ajudar muito as minhas técnicas Para passar para os meus atletas Então, para mim, fez toda a diferença Então, esse Sardinha online, por exemplo Para o iniciante Para o atleta de competição Sempre tem conteúdo de valor Para fazer a diferença Eu costumo dizer que Maldito homem que acha que sabe tudo Então, eu tenho um vasto conhecimento Mas, perto do Sardinha Meus conhecimentos são pequenos Então, se eu conseguir, nesse método Absorver 10% Para mim, já é de grande valia Então, sempre quando ele tiver um projeto novo Eu vou estar junto Porque sempre eu vou adquirir um conhecimento novo Ele é uma enciclopédia aí da musculação E sempre eu vou estar aprendendo coisas novas com ele Abílio Manuel Silva Férez Abílio, você veio de onde? Rio de Janeiro O que mudou na sua vida Depois que você conheceu o Sardinha? Olha, para falar a verdade Eu conheci o Sardinha em 2013 No Arnold Classic E já foi uma experiência ótima Porque ele, no meio daquele pessoal todo Daquela fila toda Ele já parou para conversar comigo Me dar um apoio Me dar uma motivação E quando eu soube, então Que ele queria lançar o método Sardinha Online Pô, eu fiquei super empolgado E eu posso dizer hoje, com certeza Que foi o melhor investimento que eu já fiz Na minha carreira de atleta No caso, eu não sou um atleta Com competidor Mas, na questão da musculação Fisiculturismo Eu tenho certeza que Não vai ter ninguém que vai conseguir fazer um curso Tão bom quanto o que ele fez Quem que é o Sardinha para você hoje? O Sardinha? O Sardinha para mim É a referência É o meu ídolo É onde eu me espelho Para alcançar meus objetivos Tanto na parte da musculação Como também na parte moral Ética Um cara que É humilde sempre E transmite o conhecimento verdadeiro Então, para mim Ele é a referência No esporte E na vida em geral É Rafael Tadashi O Bucata Rafael, você vem de onde? Vem de Londrina Paraná Então, Rafael Você aplicou as técnicas do Sardinha Que diferença que isso fez para você? Rapaz É uma evolução muito grande É um aprendizado Diferente de tudo Que eu já tinha visto anteriormente Por mais que a gente acompanhe O canal dele no YouTube Sempre tem técnicas Diferentes Pegada Angulação Assim, a evolução Bastante Você vê que o músculo Fica mais denso Se dá mais intensidade Ao treinamento Então, assim É fantástico E quem que é o Sardinha Para você hoje? Paz, ele é o meu ídolo Número um Foi por causa dele Que eu intensifiquei Meus treinos Que eu estou com intenção De competir Então, assim Através dos vídeos Da dedicação dele Com nós Então, assim Através disso Me incentivou muito E ele é o que eu tenho Como espelho E ele é o que eu tenho E ele é o que eu tenho E ele é o que eu tenho